Então, retomando, né, como eu estava falando, a gente vai falar sobre a equipe multidisciplinar, quais são os profissionais que integram essa equipe multidisciplinar dentro da UTI, vai falar sobre os cuidados de enfermagem em pacientes em UTI, né, de uma forma geral, tá, o que a equipe de enfermagem faz com aquele paciente naquela rotina ali de UTI, e vai falar sobre alguns exames de rotina, que são, quando a gente fala rotina, né, porque acontece rotineiramente mesmo, os pacientes de UTI, eles fazem muitos exames, e às vezes tem alguns exames que eles fazem diariamente, né, e outros semanalmente, então a gente vai falar um pouco sobre alguns desses exames. Aí aqui, gente, a gente já entra, tá, na equipe multidisciplinar, a gente sabe que o paciente intensivo, ele precisa de todo um aporte, né, de todo um arcabouço pra ele ter essa assistência contínua de 24 horas, ele é um paciente que ele é descompensado em vários sistemas do organismo, então tem que ter vários profissionais pra estarem atentos ao quadro clínico, a situação daquele paciente ali naquela UTI. Então, o primeiro profissional dessa equipe é o médico, né, o médico intensivista, que é uma designação técnica pra um médico, né, formado em medicina, que é especializado e se dedica exclusivamente ao atendimento desses pacientes que estão internados em uma terapia intensiva. Então, esse médico tem uma formação em medicina e tem uma especialização só em terapia intensiva, então ele é dito como médico intensivista. Geralmente, na UTI, não vai ter um médico generalista, geralmente é sempre um médico, geralmente não, né, é um médico intensivista, tem que ser um médico que está preparado pra prestar assistência intensiva pra aquele paciente, tá? Ele é o profissional, aquele profissional que evolui, que ele medica os pacientes internados ali, tanto nos aspectos nutricionais, cardiológicos, pulmonares, assim, então, em todos os sistemas, tá? Esse médico intensivista, ele tá preparado pra responder essa condução de assistência, essa responsabilidade ali da assistência em UTI de uma maneira completa, tá? Então, ele é um médico intensivista. O segundo profissional, os, né, que é a equipe de enfermagem, sim, então é um enfermeiro intensivista e o técnico de enfermagem. O enfermeiro intensivista é o enfermeiro que tem o nível superior em enfermagem, né, com formação, com uma especialização pro atendimento de pacientes de alta complexidade, assim como o médico intensivista, existe o enfermeiro intensivista, né, ele tá preparado pra prestar essa assistência pra aqueles pacientes que tem muita dependência de leite, que são os pacientes críticos que a gente tá tratando aqui, né, e o enfermeiro intensivista, ele supervisiona a ação do grupo técnico de enfermagem, né, tanto na higienização desse paciente, quanto no controle das medicações e prescrições, o enfermeiro fica atento a isso, né, na organização, e aí ele tem um papel, e a equipe de enfermagem tem um papel fundamental nessa assistência desse paciente crítico, porque a gente que fica ali a todo momento fazendo procedimentos com o paciente, né, prestando essa assistência mais próxima, digamos assim, então, médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, até então, né, que multidisciplinar, tá, pra prestar essa assistência. O técnico de enfermagem fica responsável pelas medidas técnicas, né, da assistência de enfermagem, o técnico de enfermagem que trabalha na unidade de terapia intensiva não tem especialização, porque não existe, né, nenhuma especialização para técnico de enfermagem. Existe o quê? Curso de aperfeiçoamento, né, então, esse técnico, ele pode se aperfeiçoar em questões de terapia intensiva, pode fazer cursos, mas ele não se tem uma especialização, não se tem uma residência para profissionais que são nível técnico, tá bom? Então, o técnico, ele é generalista, né, aquele técnico que sabe fazer de tudo. O outro profissional da equipe multidisciplinar é o fisioterapeuta. Quando eu falo de equipe multidisciplinar dentro da terapia intensiva, eu tô falando daqueles profissionais que ficam ali dentro da UTI, tá, gente? Tem outros profissionais que a gente pede auxílio, mas não ficam lá dentro da UTI em 24 horas com o paciente. Então, essa equipe multidisciplinar que eu estou falando aqui é aquela equipe que fica a todo momento com o paciente dentro da UTI, né? Então, é o enfermeiro, técnico de enfermagem, o médico. E agora, né, a gente vai falar do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele é muito importante, gente, para a assistência desse paciente crítico, né? Ele é fundamental tanto nos aspectos de dependência total, né, quando esse paciente não consegue se movimentar e é necessário que se faça uma fisioterapia motora, quanto na questão da assistência ventilatória, como eu já estava falando para vocês. Tudo que se relaciona à assistência ventilatória, essa fisioterapia ventilatória, o ventilador, essa questão de saber, né, qual tipo de conduta ter relacionado à respiração do paciente é feita pelo fisioterapeuta dentro da UTI, tá? Então, ele que faz a higienização brônquica, né, ele que aspira o paciente dentro da UTI, ele que controla as técnicas específicas, ele que faz esse controle do ventilador, dos mecanismos do ventilador, é tudo com fisioterapeuta. Então, ele é muito importante nesse paciente crítico, porque o paciente crítico tem o rebaixamento do nível de consciência, ou esse paciente crítico está em coma induzido, né, Então, a função respiratória dele está meio involuntária, né, é feita pelo ventilador. Então, tudo isso é controlado pelo fisioterapeuta. Voltando à fisioterapia motora, né, é importante o fisioterapeuta na questão de que esses pacientes ficam muito tempo acamados. Então, como esses pacientes ficam muito tempo acamados, eles têm uma alta probabilidade de desenvolver a úlcera por pressão, né, aquelas lesões por pressão, seja na região sacral, occipital, no trocânter. Então, a equipe técnica de enfermagem também faz muito isso, mudança de deculto de duas em duas horas, mas o fisioterapeuta, como ele faz essa questão de fisioterapia motora, ele também auxilia, né, nessa questão das úlceras por pressão, né, dessa prevenção de úlceras por pressão que o paciente de UTI pode ter, porque ele fica acamado, ele não consegue se mexer muito das vezes. O outro profissional é o nutricionista, né, o nutricionista, ele não fica dentro da UTI, né, mas ele faz parte da equipe multidisciplinar, até porque não tem muito sentido ele ficar dentro da UTI, ele fica no setor de nutrição mesmo, mas ele é parte da equipe multidisciplinar, porque sempre que a gente precisa dele, sempre que acontece alguma coisa com a dieta desse paciente, ou esse paciente tem alguma alteração que pode ser por conta da dieta, o profissional de nutrição tá ali, tá? Então, é o nutrólogo e o nutricionista, que ele é especializado no diagnóstico e prescrição de nutrição para o paciente de UTI, né, diariamente esse nutricionista, ele efetua avaliações, né, do quadro clínico daquele paciente para manter tanto o aporte calórico, proteico, glicêmico, né, o nutricionista tem que estar atento a isso. Se o paciente, ele é diabético, né, então a dieta dele já é uma dieta diferente. Se esse paciente não pode ter muita glicose na dieta desse paciente, se esse paciente tem insuficiência renal, né, então esse paciente teria que ter um aporte proteico menor na dieta, questão de eletrólitos na dieta, teria que ser muito bem controlada e organizada. Então, é o nutricionista que faz isso, tá? Então, sempre quando a gente tiver prestando assistência de enfermagem para o paciente e esse paciente apresentar algum quadro, por exemplo, acho que eu já falei aqui, né, ele apresentou diarreia ou apresenta algum sintoma gastrointestinal, diarreia ou dor, né, no estômago, essas, esses sintomas gastrointestinais, a gente tem que falar com o nutricionista, se a gente vê que poderia ser algo relacionado à dieta, falar, perguntar de como que tá sendo essa manipulação dessa dieta, a gente vê também como que tá sendo a administração, né, que a equipe de enfermagem que faz. Então, tudo que se relaciona à dieta, tudo que se relaciona ao aporte nutricional desse paciente, a gente, como equipe de enfermagem, fala com o nutricionista, tá? Sempre. O outro profissional que é extremamente importante dentro da equipe de terapia intensiva, dentro dessa equipe multidisciplinar, é sem dúvida o psicólogo, né, psicólogo intensivista também, né, ele tá preparado pra intervir, né, nessa, tanto no paciente, quanto na família, ou até mesmo na equipe, nesses aspectos emocionais, tá? Ele avalia constantemente, ele tá ali com a família no momento da visita, né, ele tem, a presença dele é fundamental nesses períodos de visita familiar, né, porque ele quer, ele estabelece o intuito, claro que toda a equipe tem que promover a humanização, né, mas o psicólogo, ele vem, né, nas visitas, no período de visita, no período de visita dos familiares, ele vem, né, pra humanizar realmente, pra fazer essa aproximação, pra prestar aquele apoio terapêutico, né, necessário naquele momento de profissional, conversar com aquela família, né, falar, intervir, né, de alguma forma nos aspectos emocionais, porque a família fica muito fragilizada, os familiares ficam emocionalmente instáveis, então o psicólogo, ele é muito importante nesse aspecto, principalmente se o paciente, né, se o caso do paciente, ele estiver acordado, né, se o paciente não tá em coma, nem nada, ele tá acordado, então, é, conversar com esse paciente, intervir, perceber se esse paciente tá com algum quadro de delírio, ou está deprimido, né, então o psicólogo faz essa intervenção dentro da equipe, que é muito importante, tá, porque é um período muito delicado, às vezes o paciente fica muito tempo internado, não só na UTI, né, talvez esse paciente, às vezes, tá há muito tempo já na enfermaria e teve que subir pra UTI, depois volta pra enfermaria, então, às vezes, esse paciente tá internado há muito tempo ali naquele hospital, então, é uma situação muito complicada, então, o psicólogo é o profissional, né, mais indicado pra intervir nesses aspectos emocionais da família, do paciente, da equipe de enfermagem, também, da equipe de saúde, na verdade, também, tá, gente? Ué! Ô, gente, aqui era só um momento que eu esqueci de... Aqui veio errado, tá? Deixa eu só ajeitar. Aqui, gente, é o assistente social, acho que por algum motivo o meu slide copiou... Aqui é o assistente social. Tá, o assistente social é importante, muito, muito, muito importante nessa assistência do paciente do UTI. Ele não fica dentro da UTI, né, tem o setor de assistência social, então, ele atua nesse apoio familiar, né, em situações externas, digamos assim, internas também, que influenciam, que podem trazer uma dificuldade ali no andamento terapêutico daquele paciente, por exemplo, o paciente... A família não vem visitar esse paciente, né, ninguém vem visitar esse paciente, esse paciente tá precisando de alguma coisa e a família não vem, ninguém vem ver, ninguém vem ver esse paciente. Então, a gente aciona o serviço de assistência social, aí a assistente social entra em contato com essa família, vai lá na casa se for necessário, tá, chama os familiares do hospital, solicita que eles venham, né, tenha uma conversa com ele, eles, no caso, por exemplo, no caso de UTI pediátrica, quando a gente vê que tem algum tipo de negligência da mãe com o bebê ou dos pais com a criança, né, assistente social, ela entra, né, com isso, nessas situações externas mesmo, tanto no ambiente familiar, trabalho ou questões pessoais, tudo que influencie, é, tudo que influencie no tratamento desse paciente, naquele, no andamento terapêutico desse paciente, que é externo às questões clínicas, né, ali a nossa assistência dentro da UTI, é o assistente social que faz, tá, tudo que tá relacionado à família, trabalho, ou coisas mais pessoais, é o assistente social que entra em contato, a gente passa isso pro assistente social, tá, ok, gente? Ficou claro aqui, então, esses são os profissionais, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo e o assistente social são a equipe multidisciplinar dentro de uma terapia intensiva, só que a gente precisa, né, de terapia, quando fala-se de terapia intensiva, a gente fala daquele suporte, né, tecnológico, de pessoas, de profissionais, então, tem alguns profissionais que não estão ali a todo momento com o paciente, né, dentro da UTI, mas se a gente precisar, a gente solicita, né, que é o cirurgião, neurologista, cardiologista, pneumologista, nefrologista, depende do quadro desse paciente, esse paciente entrou, por exemplo, na UTI e por um quadro de TCE, por exemplo, só que por algum motivo esse paciente evoluiu com a pneumonia ou esse paciente evoluiu com a insuficiência renal, então, a gente entra em contato, a gente solicita esses outros profissionais que tem no hospital, né, no hospital tem o cirurgião, tem o neurologista, tem o nefrologista, tem o cardiologista, então, a gente solicita esse profissional para avaliar esse paciente lá da UTI, tá, então, também faz parte da equipe esses outros profissionais, mas eles não estão ali a todo momento, eles vão, quando eles são solicitados naquela unidade, tá, eles também são importantes quando esse paciente apresenta disfunção de outros sistemas, que a gente precisa de uma assistência específica, ou esse paciente precisa passar para uma cirurgia, então, é importante essa outra equipe, esses outros profissionais também, tá, gente? Então, a equipe multidisciplinar era isso, agora a gente vai entrar nos cuidados de enfermagem a esse paciente na UTI. Aqui é muita, muito texto, tá, gente? Então, a gente sabe que a enfermagem é, a gente está constantemente presente ali à beira do leito, né, com aquele paciente, então, geralmente, é a enfermagem que detecta algumas intercorrências do paciente, né, e a gente que comunica os demais da equipe, tá, porque a gente está ali a todo momento. O técnico de enfermagem, ele possui diversas atividades, né, que são orientadas pelo enfermeiro, são supervisionadas pelo enfermeiro nessa assistência prestada a esse paciente crítico, né, seja clínico ou seja no pós-operatório. Então, a equipe técnica, ela tem diversas funções dentro da unidade de terapia intensiva. Então, a gente vai entrar agora nos cuidados gerais, pra gente saber quais, o que é feito, né, com esse paciente de, na UTI, paciente crítico de terapia intensiva pela equipe técnica de enfermagem, tá? A gente tem que manter, vou falar enquanto equipe de enfermagem, né, a gente tem que manter a unidade organizada, a unidade de UTI. Na verdade, todas as unidades de saúde devem ser muito organizadas, tá? Porque facilita no nosso processo de assistência, se eu tenho uma unidade que eu não sei onde está nada, né, onde está nada, onde eu encontro nada, porque fica tudo misturado, eu não vou conseguir prestar uma boa assistência pra aquele paciente. Então, a equipe de enfermagem tem que manter a unidade, tem que manter a UTI organizada. E isso acontece muito. A UTI é um local, gente, que é extremamente organizado. É muito organizado, porque qualquer coisa, se eu demorar pra pegar, por exemplo, um ambu pra aquele paciente, esse paciente pode evoluir pra óbito, né? Então, na unidade de UTI é tudo muito organizado, todo mundo sabe onde está tudo, né? E a equipe de enfermagem que faz esse controle, a gente que faz controle de material, a gente que vai pegar material na CME, a gente que repõe o carrinho de emergência, então, a gente sabe de tudo, né? Em questão de organização da unidade de terapia intensiva, a gente sabe tudo, tá? Verificar sinais vitais a cada duas horas. Esse paciente, como a gente viu, o paciente de UTI fica monitorizado, né? Só que, o paciente de UTI, ele tem, lá na cabeceira dele, lá na cabeceira tem o balanço hídrico, aí tem o papel de anotação de enfermagem, que é a nossa conduta, e fora isso, ele tem uma folha só de sinais vitais, tá? Esse paciente fica a todo momento monitorizado, ok? Só que de duas em duas horas ou de quatro em quatro horas, esse paciente, o técnico de enfermagem, vai lá, vai olhar no monitor daquele paciente, vai anotar a PA, vai anotar a frequência cardíaca, vai anotar a frequência respiratória, vai anotar a pressão venosa central, se for o caso, Mas geralmente não, geralmente são sinais vitais padrão, e vai mensurar a temperatura. Então, tá, esse paciente fica monitorizado, sim, só que de duas em duas horas você tem que anotar na folhinha daquele paciente, tá? oito horas, sinais vitais, ele estava estável ou não está, aí dez horas, sinais vitais novamente, né? Pra comparar mesmo, pra quem chegar pra trocar o plantão, saber se aquele paciente estava com os sinais vitais estáveis, como foi amanhã, se ele descompensou, tá? Então, é importante, técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem faz isso. Realizar exame físico, palpausão, percussão, ausculta e inspeção, geralmente quem faz esse exame físico é o enfermeiro, tá? Pra gente avaliar, é diário, por plantão, né? Todo plantão faz exame físico de manhã, exame físico à tarde, e o enfermeiro noturno também faz. Então, realiza exame físico e anota se houver alguma alteração. Realizar mudança de decúbito a cada duas horas, é importante porque o paciente fica acamado, o paciente acamado pode desenvolver úlceras por pressão, feridas, mesmo por conta de fazer uma isquemia ali naquele local e começa a fazer uma necrose, porque o paciente fica todo tempo deitado daquele lado. Então, o técnico de enfermagem faz essa mudança de decúbito a cada duas horas. Então, gente, quando eu olho pra uma unidade, seja numa enfermaria, seja de um TI, e eu vejo que muitos pacientes têm úlcera por pressão, eu penso, não é só eu não, tá? É toda a equipe de saúde, qualquer, ou seja o médico, seja o técnico de enfermagem, ou o fisioterapeuta, quando eu chego numa unidade, e a maioria dos pacientes, eles possuem úlcera por pressão, eu sei que a assistência de enfermagem, a assistência de saúde ali daquela unidade é ruim, tá? Porque não mudam pacientes de decúbito. É um marcador. Presença de úlcera por pressão em pacientes, né, seja de enfermaria, seja de unidade de terapia intensiva, é marcador de assistência de enfermagem ruim, tá? Estejam cientes disso. Não é que nunca vai acontecer, o paciente, não pode acontecer nunca que o paciente tenha uma úlcera. Acontece realmente de o paciente ter úlcera por pressão, mas o ideal é que não passe de úlcera do nível 2, né? O nível 1 é aquela vermelhidão, o nível 2 já é mais vermelho, então assim, o ideal é que não passe disso, que não vire realmente uma ferida, tá? Então lembre-se, úlcera por pressão é marcador de assistência de enfermagem boa ou ruim, tá? Fazer avaliação neurológica, a gente faz, deixa eu ver se tá, tá aqui, tá aqui, algumas escalas, né? Isso aqui fica no prontuário do paciente também, então a gente faz, abaixo dessa escala tem um lugarzinho pra gente anotar o score do paciente, né? Quanto que ele deu nessa escala. Então, quando o paciente tá em UTI, geralmente ele tá sedado, né? Então a gente utiliza essa escala, porque eu não posso avaliar o paciente que tá sedado, igual eu avalio o paciente que não está sedado, que é com a escala escala de coma de glasbo, Eu não posso, o paciente tá sedado, então é óbvio que ele às vezes não vai ter, eu posso falar, olha seu fulano, coloca a mão na cabeça, ele pode não fazer, porque ele tá, né, sedado. Então a gente tem uma escala pra avaliar o nível neurológico desses pacientes que estão sedados, que é a escala de Hansen, tá? Então o paciente tá sedado, né, ele tá em sedação, eu tô vendo lá que ele tá com fentanil, então esse paciente tá em sedação, né? Só que esse paciente tá com fentanil, mas ele tá ansioso, agitado ou inquieto. Tá sedado, mas tá tendo esses, né, esses, tá respondendo assim. Então eu anoto lá na escala, um, tá? O paciente tá cooperativo, né, ele tá calmo, ele tá orientado, ele tá tranquilo, mas ele está em sedação. Então, escolhe dois. O paciente tá sedado, porém responde às ordens verbais, né? Ele tá sedado, mas eu falo com ele e ele, né, respeita as minhas ordens. Ele tá expulando isso, ele faz, expulando aquilo. Escore três. Escore quatro. O paciente sedado com resposta rápida ao leve estímulo glabelar ou fonte estímulo auditivo. Então esse paciente tá sedado e ele, quando a gente faz algum estímulo, né, se eu falo com ele, ele não responde, digamos assim, muito bem, né, igual ele responde às ordens verbais, mas eu faço um estímulo glabelar aqui na cabeça, na região da cabeça, né, ou algum forte estímulo auditivo. Então eu faço um estímulo, né, mais incisivo nesse paciente e ele tem uma resposta rápida. Escore quatro. Escore cinco, o paciente tá sedado, só que ele tem uma resposta lenta a esse estímulo mais incisivo que eu faço nele, tá? E o paciente seis é aquele que não tá nada responsivo. Você fala com ele, ele não responde, ele tá, né, em coma mesmo, em coma induzido, tá? Lice sedado em coma induzido. Então a gente utiliza essa escala aqui, anota no prontuário pra avaliar o nível neurológico desse paciente, tá bom? A escala de coma de Glasgow você já conhece, e provavelmente, né, que a gente avalia o nível de consciência de pacientes não sedados. Então o paciente, por exemplo, o paciente teve uma melhora, né, e ele saiu do tubo, não tá, já fez o desmame da sedação, então ele tá acordado, tá? Ele não tá com sedação, aí a gente utiliza a escala de coma de Glasgow pra ele, tá bom? Voltando aqui. realizar todos os procedimentos relacionados à higiene e conforto do paciente, bano leito, né, curativo, higiene oral, então a gente realiza, né, equipe de enfermagem, equipe técnica de enfermagem fica responsável por essa higiene e conforto do paciente. Monitoração cardíaca deve ser contínua, então a gente fica sempre atento aos monitores, né, pra saber se esse paciente não tá descompensando, a PA dele não tá caindo, o débito cardíaco dele não tá caindo, porque o paciente quando ele vai parar, por exemplo, ele tá com 80 de batimento, digamos assim, aí eu olho no monitor, aí a frequência, né, não é débito, gente, a frequência cardíaca dele caiu pra 60, aí eu olho de novo, a frequência cardíaca dele desceu pra 50, aí esse paciente já tá bradicático, né, aí a gente já fica atento, então a gente monitora, né, de forma contínua, esse paciente atento, esse monitor atento aos parâmetros cardíacos, né, porque se esse paciente a frequência cardíaca dele vai diminuindo, eu percebo que esse paciente vai parar, tá, paciente de UTI para muito, tá, gente. Observar alterações de ritmos cardíacos, né, basicamente, essa monitorização cardíaca também os aspectos, os parâmetros, a gente fica sempre atento. Cuidados com sonda vesical. Sonda vesical é pra urinar, né, esse paciente a gente tem que, é aqueles cuidados gerais mesmo, de não elevar a bolsa acima do nível, né, do que a sonda tá inserida, se elevar a clampeia, né, evitar na hora ali de dar o banho, fazer o higiene ali do meado uretral bem feito, evitar tracionar na hora do banho, tracionar essa sonda pra não causar, pra não, né, não vir causar um trauma de uretra, ou não enfiar a sonda, né, mais pra dentro da uretra, porque isso pode causar infecção, que a microbiota que tá ali fora no cateto é diferente da microbiota que tá dentro da uretra. Então, ter esses cuidados, porque já é uma porta de entrada de infecção, então a gente não pode, né, agravar mais ainda, ou potencializar mais ainda, uma probabilidade desse paciente de devolver uma infecção, tá, urinária. Cuidados com sonda enteral, principalmente na hora de administrar essa dieta, posiciona o paciente sentado, né, eleva a cabeceira, o paciente, por exemplo, que às vezes o paciente já fica com a cabeceira elevada, né, então no momento de fazer essa, de administrar essa dieta, eleva um pouco a cabeceira desse paciente, faz a administração da dieta, lava a sonda pra não entupir, o posicionamento desse paciente é importante pra essa dieta não voltar e ele broncoaspirar, né, esse paciente tem uma pneumonia por conta desses, dessa alimentação que entrou dentro das vias respiratórias, então cuidado no manuseio desse paciente com sonda enteral, tá bom? Cuidado com o paciente com pano de intubação, traqueostomia, né, higiene oral três vezes ao dia, pra prevenir essas infecções respiratórias, e sepsis no jejum prolongado, então cuidado mesmo com esses dispositivos que o paciente porta, né, pra gente não levar mais infecção, lavar as mãos, né, de um paciente pra outro, eu mexo no paciente, aí tudo bem que eu uso luva, ok, mas, né, a gente sabe que tem que lavar as mãos, vai prestar cuidado pra outro paciente, lava as mãos novamente pra não levar nenhum micro-organismo, né, de um paciente pra outro, né, se esse paciente, por exemplo, o paciente tá com um quadro infeccioso e o outro paciente ainda não está, aí a gente acaba levando isso pro outro paciente, então a gente tem que tomar cuidado nesses riscos de infecção, de não potencializar isso. Avaliar todos os pacientes quanto ao risco de queda, né, sempre tá atento a levantar as grades, né, ao manejo na hora de movimentar esse paciente direito pra evitar que ele tenha um risco de queda, né, ali dentro do hospital, nossa, a gente tinha uma confusão se o paciente cair dentro do hospital, a família faz uma confusão, né, imagina se for um paciente idoso, aí esse paciente, ele já é idoso, né, já aumenta o risco de queda dele, aí a equipe ainda tem pouco cuidado, aí faz a assistência, deixa a grade do leito abaixada, esse paciente cai, quebra o fêmur, entendeu, então é uma confusão pra equipe, pra família, né, eu enquanto família entendo também, eu também ficaria muito revoltada, então a equipe tem que estar atenta a isso, a equipe de enfermagem atenta a não potencializar esse risco de queda no paciente. respeitar a individualidade, a intimidade, a privacidade, os anseios, os valores, a cultura e as crenças, isso aqui a gente acha que não precisa nem falar sobre, né, porque, principalmente na questão da intimidade, a gente pensa porque o paciente tá em TI, ele tá sedado, ele não tá vendo nada, que a gente não vai pegar o biombo, né, não é assim, na UTI, o paciente tá em parada, até porque os profissionais ficam, a todo momento entrando, às vezes, né, o pessoal do laboratório, aí o outro paciente vai fazer o raio-x, aí o outro paciente vai não sei pra onde, então, às vezes, dentro da UTI tem um fluxo de profissionais, né, não tem fluxo de acompanhante tanto, mas, às vezes, tem fluxo de profissionais ali naquela unidade, então, a gente respeita a intimidade, tá, o paciente parou, ou eu vou passar uma sonda nesse paciente, né, no caso, enfermeiro, eu vou fazer algum procedimento que eu tenha, um banho no leito, né, eu vou despir esse paciente, então, eu respeito a intimidade, não é porque ele tá sedado que eu não vou pegar o biome, que eu vou deixar ele exposto ali, né, dentro da UTI, não é assim, a gente respeita a privacidade, a intimidade do paciente, tá, e todos esses quesitos, os valores, a cultura, as crenças, é muito importante, também, a gente respeitar as crenças, é, antes, dizia-se sobre não misturar, realmente, religião, com a nossa assistência, né, permanece, isso, tá, mas hoje, a gente já percebe que a crença, ela, é importante para esse processo de recuperação do paciente, às vezes, é a única coisa que ele se agarra, né, a gente não pode, por exemplo, falar, está na mão de Deus, não, isso não, mas a gente tem que entender que para o paciente, aquilo é importante, e aquilo realmente faz, faz parte do processo de cura dele, então, a gente leva em consideração as crenças, né, a religião, a cultura, quando fala-se de pacientes indígenas, né, tem todo um manejo desses pacientes que são indígenas, porque tem que vir alguém porque, às vezes, eles não confiam na equipe, tá, porque eles estão acostumados, né, a responderem para uma pessoa específica, né, então, chega outra pessoa que não, né, eles nunca viram, já enfia a mão, já faz alguma coisa, então, é, paciente indígena também, a gente tem que ter esse, essa sensibilidade, esse manejo, né, às vezes, precisa-se de um enfermeiro ou de alguém lá da família, do FUNAI, para vir, para a gente conseguir conversar com esse, com esse paciente que é indígena, lá no hospital da criança tem uma enfermaria, para ver como é importante essa questão de respeito, né, respeitar isso, lá na, lá no hospital da criança, aqui no hospital da criança, tem uma enfermaria só para indígenas, então, é um quarto, né, acho que tem quatro leitos ou cinco leitos, que dentro desse quarto ficam só indígenas, né, para não misturar mesmo, para eles não sentirem tanta diferença para ter esse respeito, tá, com os pacientes, então, é, todo o manejo da equipe de enfermagem com essas peculiaridades de cada paciente, respeitar seus familiares e reconhecer a singularidade de cada um de nós, né, nesse conceito de respeito, é, cuidados com a integridade da pele, aquela questão das úlceras por pressão, né, a gente tem que proteger as preeminências ósseas, as preeminências ósseas são o que? Cotovelo, essa, essa, a região do calcânio no pé, a região aqui atrás da cabeça, aqui a região occipital, a região das clavículas, a região aqui do quadril, então, todos esses lugares têm preeminências ósseas, então, eles ficam em contato direto, recebendo pressão do colchão, né, isso pode ocasionar úlcera por pressão, então, a gente protege essas regiões, né, a gente hidrata a pele do paciente, se esse paciente tiver, né, hidratante é a família que traz esses insumos, e se o paciente não tiver, às vezes, a gente ir no hospital, geralmente tem, a gente usa do hospital, tá, massagem naquele paciente, pode ensinar o acompanhante a fazer, não tem problema, utilização de colchões pneumáticos, colchonetes piramidais, que são esses, esse colchão aqui, é o colchão pneumático, que ele diminui esse impacto a pele do paciente, né, então, melhora na questão de prevenir uma ulcera por pressão, então, às vezes, o paciente, a gente consegue solicitar pelo hospital esses colchões pneumáticos, tá, o colchão casca de ovo, deixa eu ver, a gente faz aqui, a equipe de enfermagem faz os colchins, que são esses, né, como se fossem, é, materiais mais macios pra evitar essa pressão na pele, então, a equipe de enfermagem faz com o que tiver na unidade, por exemplo, aqui fizeram, encheram uma luva com água, né, pra colocar ali no calcânio do paciente, que já tá com a ulcera, já tem a ulcera, tudo isso, pra gente evitar, né, pra gente ter esse cuidado com a integridade da pele, porque uma vez que a ulcera abriu, gente, é muito complicado curar, né, sarar, muito complicado, muito complicado, porque já é uma região que recebe pressão, aí já tá com a ulcera, então, pra melhorar, é muito complicado, tá, vocês estão conseguindo ver o slide, tá, então, né, cuidado na administração das drogas vasoativos, utilizar sempre que possível bombas de infusão, é aquilo que a gente falou lá, dos recursos materiais, que a gente tem, que cada paciente na UTI tem pelo menos quatro bombas de infusão, e uma de reserva pra cada três leitos, né, então, as drogas, elas, sobretudo as vasoativas, mas também as sedativas, elas são feitas sempre, na verdade, todas as drogas da UTI, gente, todas as drogas da UTI, elas são feitas em bomba de infusão, porque a gente tem que ter esse controle rígido, não pode infundir, infundir muito medicamento no paciente, ou pouco medicamento no paciente, tem que ser sempre a medida certa, né, se não for uma, se não for uma droga vasoativa na, no, como é que eu digo, gente, na medida correta, por exemplo, esse paciente pode parar, né, se for, fentanil, se for um sedativo maior que a dose ou menor, menor que a dose ideal, esse paciente pode acordar e ele tá com o tubo e ele acorda, então, ele fica muito agitado, então, a gente sempre utiliza a bomba de infusão nessas administrações, então, fica desse jeito mesmo, gente, o equipe do paciente fica com um monte de bomba de infusão em cima da outra, tá, então, a gente tem esse cuidado na administração das medicações. realizar aquilo que a gente já havia falado, realizar lavagem das mãos antes e após qualquer procedimento no setor de propagação, aos demais componentes da equipe, dentro da UTI, gente, a UTI é um setor muito crítico, né, então, até quem não tem vontade de lavar as mãos, quem esquece, vai lembrar de lavar as mãos, acreditem, porque é um setor muito crítico, tá, então, os profissionais, a experiência que eu tive, os profissionais realmente levavam isso muito a sério, porque é responsabilidade nossa, né, intervir no risco de infecção, hospitalar para aquele paciente, então, sempre prezar por isso, lavar as mãos antes e após qualquer procedimento, até porque depois dali você vai para casa, né, você pode levar algum micro-organismo da UTI, que geralmente é um micro-organismo resistente, lá para a sua casa, então a gente toma muito cuidado com isso, organizar o leito para a admissão do paciente, sempre bem limpo, bem organizado, fazer a limpeza terminal, sempre que trocar de um paciente para outro, uso de roupas privativas, ou seja, adequadas para o setor, na UTI a gente não usa qualquer roupa, né, sempre tem, geralmente é aquele pijaminha, né, então, geralmente é uma roupa privativa para aquele setor, eu chego, deveria ser assim em todos os setores, pelo menos eu aprendi assim quando eu estudei, eu vou com a roupa normal, levo a minha roupa dentro da minha bolsa, chego na UTI, vou para o banheiro, né, aquele banheiro dos profissionais, que nós temos dois banheiros, aquele que os pacientes usam, os acompanhantes usam, e tem o banheiro só dos profissionais, então, eu troco a minha roupa privativa lá, e de lá eu já entro na UTI, tá, é dentro da UTI, geralmente esse banheiro, depois, acabou meu plantão, passei meu plantão com meu colega, vou, tiro minha roupa, coloco a minha roupa que eu estava antes, e vou, não saio da UTI com a roupa que eu estava lá dentro, tá, porque o que adianta eu lavar as mãos, eu cuidar bem desse paciente, eu não levar, né, eu manter minha higiene boa, mas eu vou com a roupa que eu prestei assistência para esse paciente, né, não tem sentido isso, não sejam esses profissionais, tá, porque isso é, pode causar um potencial de contaminação tanto para você lá na sua casa, quanto para o seu paciente, se você vier da sua casa com a roupa que você já vai prestar assistência, você pode levar algum micro-organismo que aquele paciente não está preparado para responder, né, esse paciente pode ser infectado por isso e desenvolver um quadro de infecção, sepsis, por conta do profissional que prestar aquela assistência, então, quando fala-se de roupa privativa, é uma roupa que você só utiliza na UTI, saiu da UTI, tira a roupa, troca a roupa, não saia com a roupa da UTI para outro lugar, até porque as bactérias que estão na UTI são extremamente resistentes, tá, gente, então, tome muito cuidado com isso, não só na UTI, a gente fala da UTI porque é um setor crítico, mas na enfermaria também, a gente entra em muito contato com o paciente, quando no leito, o paciente, às vezes, urina, né, e a gente tem contato ou ele evacua, a gente tem contato, então, essas roupas tem que ser privativas ali do hospital, coloca na sacolinha, fecha, leva dentro da bolsa, chega em casa, deixa de molho, tá, então, cada setor deveria ser assim, tá, coloque em prática isso, quando vocês forem trabalhar. Realizar junto com o enfermeiro banho de leito do paciente crítico, administrar os medicamentos prescritos corretamente e avaliar constantemente o paciente, né, o paciente fica em monitorização contínua, então, a gente consegue fazer isso. Monitorar sinais vitais, assim como comunicar alterações imediatamente, né, aquela questão que a gente já falou, monitorar sinais vitais de duas em duas horas, se a gente vê que houve alguma alteração importante, comunica, o técnico de enfermagem comunica o enfermeiro, enfermeiro, né, ou o técnico comunica a equipe de uma maneira geral, tá, então, a gente sempre se comunica dentro da equipe, tá, pra, se houver alguma interação desse paciente, registrar as ações de enfermagem de maneira adequada e impresso próprio, a enfermagem tem um impresso específico, como a gente viu ontem, pra nossa anotação de assistência, auxiliar o enfermeiro na execução de curativos, paciente crítico, né, geralmente, que tem algum curativo de catéter central que só pode ser feito pelo enfermeiro, ou uma úlcera pressão bem, né, um curativo bem específico também só pode ser feito pelo enfermeiro, e o técnico de enfermagem auxilia a gente nesse curativo, tá, realizar controle hídrico, né, o balanço hídrico pra esse paciente que tem indicação, geralmente, todos os pacientes ficam, fazem esse controle hídrico dentro da UTI, utilização dos equipamentos de proteção individual, sempre, tá, tem, principalmente dentro do isolamento, gente, que a gente pensa que nunca, nunca, nunca vai acontecer, esse padre, não, teve um dia que aconteceu de, da enfermeira, foi administrar o medicamento, o paciente tinha suspeita de HIV, se não me engano, e meningite, ela foi administrar alguma coisa e sem querer clampeou o acesso, algo assim, quando ela foi colocar o medicamento que ela apertou, voou o líquido pra todo lado, entendeu, então ela teve que ir lá pra CCIH, teve, é todo um, porque ela não tava de óculos, né, quem entra no isolamento tem que usar óculos, máscara, capote, é, tudo, então, pra exemplo, a utilização dentro dos EPIs, dentro da UTI, principalmente dentro do isolamento, orientar os familiares dos horários de visita, porque o paciente, às vezes, o familiar quer chegar a qualquer hora e quer visitar o paciente, mas não é assim, a rotina da UTI é bem restrito, o acesso da UTI é bem restrito, então a gente, como a equipe de enfermagem que fala, né, quando esse paciente chega, quando esse paciente é admitido, a gente orienta a família. Realizar ações para prevenção de úlcera por pressão, já foi falado, seguir os protocolos do setor, avaliar, intervir, caso existe, registrar constantemente a dor, executar a passagem de plantão à beira do leito, sempre à beira do leito, quando eu falo à beira do leito, é o quê? O técnico de enfermagem chegou do plantão diurno, o plantão noturno vai trocar com o técnico de enfermagem do plantão diurno, ficou com quais pacientes? Ficou com o paciente 1, 4 e 6, então vem aqui, o técnico de enfermagem do plantão diurno vai lá na beira do leito do paciente 1, junto com o técnico que chegou e fala, olha, o paciente 1 é esse aqui, tá com isso, tá com isso, tá com isso, apresentou isso, descompensou, não descompensou, urinou, evacuou, então essa passagem de plantão é à beira do leito mesmo, você vai lá no paciente à beira do leito, não é lá dentro do posto de enfermagem da paciente, não, não é assim que acontece na UTI, tá, a passagem de plantão é à beira do leito, lembrem-se disso, você vai com o seu colega que você vai trocar de plantão com ele, vai à beira do leito porque ele precisa ver como está o paciente, tá, e você tem que explicar tudo que foi feito naquele plantão ou tudo que é importante, né, ser dito de alteração daquele paciente, mensurar e registrar valores de treinos, assim como comunicar e registrar alterações dentro do balanço hídrico, né, gente, observar e comunicar e registrar alterações durante a infusão de hemoderivados, paciente, a gente foi administrar, na verdade, hemoderivado na infusão da equipe do enfermeiro, então o enfermeiro viu que teve alguma alteração durante a infusão de transfusão ou de hemoderivado, de plasma, de plaquetas, comunica a equipe e para a infusão, né, anota no prontuário, comunica o médico, comunica a equipe toda. Auxiliar o enfermeiro no transporte e intransportar lá deste paciente e registrar, observar, comunicar e registrar os pacientes com risco de queda no leito, então esse paciente sempre tem uma plaquinha no paciente de UTI, aí ele tem, fica o nome dele, aí fica se ele tem risco de queda, aí a gente marca, fica se ele tem risco de infecção, é uma plaquinha que geralmente tem, então a gente registra isso, né, às vezes fica lá já esse paciente, fica lá, de forma contínua no leito do paciente, uma plaquinha que tem e a gente só marca se ele tem risco de queda, ele tem risco de infecção, ele tem quanto de, quantos quilos, então fica ali na cabeceira do paciente. Prestar cuidados específicos ao paciente em ventilação mecânica, função do fisioterapeuta, né, geralmente, depende da unidade que você trabalha, aqui geralmente é o fisioterapeuta que faz, né, esse cuidado, o terapeuta aqui, ele fica 24 horas dentro da UTI, né, às vezes em outros locais do Brasil, não necessariamente, dentro da nossa resolução, fala, daqui rege, né, o setor de UTI, fala que o fisioterapeuta pode ficar 18 horas, ó, né, a carga horária dele é 18 horas, então teoricamente ele não ficaria, não precisaria ficar 24 horas na UTI, mas aqui, no banco acontece, o fisioterapeuta fica 24 horas na UTI, tá, mas às vezes em outros locais do Brasil não necessariamente seja assim. E aqui a gente já entra em alguns exames complementares, né, aqueles exames de rotina, ali, da UTI, que são os exames que os pacientes fazem muito, tá, às vezes todos os dias, às vezes uma vez por semana, tá, então quais são esses exames? os exames hematológicos, né, pra gente, né, entender aqui, esses, esses exames, eles avaliam todos os sistemas do pacientes que estão internados naquela unidade, né, e eles são exames solicitados de rotina, como eu já falei. Aí a gente entra nos hematológicos, que são, né, através do sangue, faz-se uma punção, um acesso venoso, e coleta uma amostra de sangue desse paciente pra avaliação, pra mandar pro laboratório, pro laboratório avaliar, né, pode avaliar os eletrólitos, as enzimas, mielograma, ureca e creatinina, no caso do paciente que tá, que pode estar com suspeita de insuficiência renal, tempo de protombina, fibro de inogênio, então, geralmente, esses exames aqui, são os hematológicos que são solicitados dentro da unidade, tá, e cada um tem um, uma coisinha específica, tá, o amarelo é um tipo de, pra um tipo de exame, o azul é um tipo, outro tipo de exame, o verde é outro tipo de exame, o roxinho é outro tipo de exame, então, cada um tem uma identificação específica pra qual tipo de exame que é. é o eletrocardiograma, né, que é aquele exame que vai, vai observar a atividade elétrica do coração daquele paciente, né, isso em repouso, no caso, né, paciente de UTI, em repouso, pra ver se não tem alteração na atividade elétrica, esse paciente não teve um infarto agudo do miocárdio, ele não tem alguma arritmia cardíaca, então, pra avaliar essa atividade elétrica do coração, se essa atividade elétrica do coração tá alterada, né, tá diferente naquele eletro, o médico já, já tem suspeita de alguma patologia específica. A gasometria, a gasometria, ela avalia, na verdade, ela é feita uma punção, né, nesse paciente, na artéria, a gasometria arterial mesmo, então não é venosa, né, então faz-se uma punção na artéria do paciente, seja na artéria radial, que é essa daqui, seja na artéria brachial, que é aqui no braço, na femoral, ou na pediculosa, lá no pé, tá, mas geralmente se faz a gasometria, essa punção, pra gasometria arterial, na radial, a não ser que esse paciente tenha um pulso muito fino, não consiga fazer, aí faz-se na brachial, faz-se na femoral, né, ou esse paciente, não sei, não tem um braço, ou o braço, os dois braços estão com ataduras, ou estão engessados, então a gente faz em outros locais, mas geralmente, é na, no pulso, na artéria radial, tá, ela avalia tanto gasometria de gases, né, então, de gases, então avalia o nível de oxigênio e gás carbônico, pra ver se não tem, pra avaliar a função pulmonar, mesmo, pra ver se não tem uma acidose respiratória, uma acidose metabólica, mede também o pH, né, pra ver se a acidose realmente do organismo, então, a gasometria, ela é um exame de rotina, tá, o paciente, ele faz todos os dias, paciente que tá entubado, esse paciente faz, é, é, gasometria todo dia, às vezes, duas vezes ao dia, tá, porque se ele, pra gente corrigir, né, equipe médica corrigir, a gasometria dele, ele tá, por exemplo, em acidose metabólica, aí o médico faz uma correção, dessa acidose, então, é feita, às vezes, mais de uma vez ao dia, a gasometria, tá, mas, ela é feita todo dia, no paciente que tá entubado, esse exame, esse uso hematológico, esqueci de falar, eles são feitos, geralmente, uma vez por semana, pra ver, né, o paciente tá com infecção, ou, ele é feito semanalmente, né, uma vez por semana, só que, às vezes, o paciente, é, apresentou uma alteração, né, apresentou febre, apresentou alguma alteração, aí faz-se essa coleta, desse hemograma, pra não ver se teve infecção, ou esse paciente precisa de um concentrado de plaquetas, aí é feita essa coleta, né, com esse roxinho aqui, pra ver, tipagem sanguínea, é, pra, pra fazer essa, essa transfusão de plaquetas, de plasma, né, de hemoderivados, de maneira geral, então, hematológico, geralmente, uma vez por semana, ou quando houver necessidade, uré, creatinina, em casos específicos, né, sempre é feita uma avaliação desse paciente, aí, essa gasometria, ela é processada, né, ela, ela, é lida, processada aqui no gasômetro, que é esse aparelhinho, a gente coleta um pouquinho, coloca aqui, o gasômetro lê, aí sai o laudo na hora, né, de quanto que tá de gás carbônico na artéria, de oxigênio, o pH, se tá muito ácido, se tá muito básico, então, a gasometria, ela serve pra isso, né, avaliar uma boa função pulmonar. gente, meus slides, tá maluco, aí, os exames radiológicos, que são, é, feitos, depende muito do paciente, né, mas acontece com muita frequência, dentro da UTI, né, pra, às vezes, pra, avaliar os pacientes que estão em ventilação mecânica, pra ver função pulmonar, né, pra ver se ele não tá com algum derrame, é derrame, né, quando eu falo derrame, é de coleção de líquidos na cavidade do pulmão, no, na membrana do pulmão, né, com o derrame nesse sentido, coleção de líquidos, ali no pulmão, infecção, broncopneumonia, então, pode fazer, é, decitometria óssea, raio-x, se faz muito raio-x, dentro da UTI, tomografia computadorizada, também, outro exame de imagem, então, esses exames de imagem, também, são exames de rotina, que são feitos, dentro da UTI, então, basicamente, são esses quatro, tá, exames de sangue, de maneira geral, eletrocardiograma, a gasometria, e os exames de imagem, como um todo, né, todos esses aqui, se o paciente apresentar, alguma necessidade, eles são feitos, naquele paciente, tá, gente, então, peraí, deixa eu ir na nossa aula de hoje, aí, peraí, deixa eu só, voltar aqui, pra retomar, peraí, só um momentinho, que agora, então, a equipe de, a equipe de saúde, equipe multidisciplinar médico, enfermeiro técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social, e aqueles outros profissionais, que forem necessários, nossos cuidados gerais, e aqueles, né, que a gente falou, avaliar o paciente, monitorar, monitorização de forma contínua, mudança de decúbito, higiene, avaliar aquele paciente, diariamente, né, fazer a avaliação neurológica, dentro da escala, se o paciente tiver sedado, escala de Hansen, paciente não está sedado, escala de coma de Glasgow, né, cuidados com o, pra gente não potencializar, um processo de infecção, naquele paciente, então, cuidado com todos aqueles dispositivos, que são invasivos, seja a sonda vesical, naso enteral, o tubo, a traqueostomia, o acesso venoso, periférico, central, tá, a gente está muito cuidado, os exames complementares de rotina, são os hematológicos, aquele que a gente já falou, eletrocardiograma, gasometria, e os exames radiológicos, então, era isso, gente, nossa aula de hoje.